Eu sou o Fred Flores Eu sou o Anônimo Fala aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo Como está que você é Anônimo? Comigo está tudo ótimo, Fred Flores Fred Flores Quem é Anônimo? Tem recado pra galera? Então se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações Top, top, top Que isquinha é essa Fred Flores? É a Mística Anônimo Caraca, Zlatahelp Qual que é o combo dela que você vai usar? Mística Eu não sei qual que é o nome Crânio da Mística Golfereta Convergência Flocos de Neve E Industrial Top hein Fred Flores? É isso aí Vamos lá pra aquela solinha? Bora Bora lá moleque brabo Nossa Fred Flores, essa skin é muito top hein? É Anônimo Olha o cinto dela de caveira É What the hell? Nossa Fred Flores, você já está no level 82? Anônimo, você não viu que tem uma caveira em cima no cabelinho dela? Na testa? É Olha que picareta Louca, azul com dourada É, eu vou pegar no próximo level essa picareta Sério, você não tem ela ainda? Não Eu curti hein Fred Flores Também hein Anônimo Nossa, essa tela de carregamento do Thor é top hein Será que é o Galactus atrás dele? Aparentemente parece que sim né Fred Flores? É Esse martelo do Thor é louco hein É Parece que o Thor está de máscara, está vendo? É verdade Ué, o que será que aconteceu? É aquele negócio que ele tem na testa Hummm Que passe top esse em Fred Flores O Anônimo? Ah Ué Ah, não tinha renderizado o Groot Anônimo? Ah Sabe que quando eu matar alguém o olho dela fica vermelho? Sério? Da caveira Da caveira Sério? E ao longo de mais que eu vou fazendo o olho dela vai ficando mais vermelho, mais forte, mais... mais... mais alto, vermelho Sério? Sério? Sério Você vai cair aonde? Litoral Bora lá então hein Fred Flores Ô Fred Flores Que? Posso dar os salves do dia? Pode Salve para o Lucas Angel Salve Salve para o Miguel Maneiro Salve Salve para o Pedro Mito Salve Salve para o TPR Vini Salve E salve para o Luca Marangoni Salve E esses foram os salves do? Dia Ah tá Help Que guarda-chuva louco é esse Fred Flores? Não é o dela Anônimo Não? É o do Ancestral da temporada passada e olha o Galactus Cadê o Galactus? Não estou vendo? Aquela estrela Caracas hein Fred Flores Você está achando essa temporada difícil para upar os leves? Não Anônimo Você está achando fácil? Estou Caraca você está um bichão mesmo Essa temporada mal começou e você já está no level 82? Sem comprar um nível Caracas essa temporada você sabe que vai até o dia 30 de? Novembro Caracas hein Parece que vai até dezembro de alongamento Sério? Vai ser prorrogado? É Quem disse? A Epic? Não, porque todas as temporadas ela faz isso? Ah eu acho que não Fred Fred Flores a temporada passada terminou na época certa É? É Primeira vez Sei não Fred Flores Acho que você está confundindo hein Fred Flores você tem uma dica para a galera ocupar de level mais rápido? Sim Abrir baús e caixa de munição E não quebrá-los né? É E também fazer os murais, fazer os desafios rápidos e os desafios da semana E não pode esquecer de não quebrar o negócio das varas de pescar né? É Abrir que também dá XP não é? É Eu fiquei sabendo aí Fred Flores que na live de ontem Na live de ontem cedo você pegou o peixe do Midas? Do Midas? O peixe como que é o nome lá? Peixe vingança É Vai a cura vingança Esse Fred Flores é terrível Bora lá para a partida Fred Flores Você vai ficar marcando aí já vai Olha ali tem madeira Volta, volta, volta Ali Tijolo Você só tem uma doze hein Então estou procurando? Um bausito Oxidão maluco Olha que está full Infelizmente o baus estava ali Nossa, essa cadeira nas costas ficou top hein Fred Flores Ficou Olha o rifle Olha o que você gosta hein Anônimo Bom, que kit aí Você não vai tomar o chugão? Eu nem vi Estou achando que está difícil de limar uma Fred Flores Eu estou achando que está difícil de limar um baú Caraca, não deu arma nenhuma aí Acho que vai estar em cima Opa, está chegando gente aí Você viu? Que susto Volta, vira para cá Você enxudou Ao contrário, ao contrário Ao contrário Não, não, não é a bola Uma R ali Você não gosta? Esses baú enterrados é louco hein É Nossa Fred Flores A gente conversando Você viu que você já está entre os 40 melhores? Nossa Cadê a safe? Está onde? Nossa, não é a safe Olha o chugão lá Sabia aquele cara que você viu que estava vendo Provavelmente ele veio desse daqui Desse, desse cleanjet Olha uma shockwave Vê Olha aí Oiii Você sabia que esse carro aí é o carro de seu destino né? É, ou o Dash Hook. É, o Dash Hook também. É, aquele cara que você viu que estava vindo era daqui. Você viu o caminho Esorpe? Hum? Viu o caminho Esorpe? Olha só, mas você está fulgando tudo. Tá, né? Nossa, Fred Flores, você está entre os 25 melhores. Uhul! Essa skin é muito top, Fred Flores. Opa! Não tem gente lá, Carol. Você não tem outro aí, né? Não é, é bot. Tá, mas o Dash não matou, mas tem um outro que você não pode. A caveira. Caraca, essa luz acende! É. Que maneiro! É o bot do Tony Stark ali, Anônimo. Ah, é, né? É. Eu achei que naquele ponto você já tinha matado esse ali. Ah, eu matei o bot porque eu matei o dono dele. Não, deixa eu ver. Anônimo? Oi? Eu nem quero ver a save. Você viu? Tá longe, hein? Você viu aquela jogada que eu fiz, Anônimo? Da Shockwave? É. Eu vim, eu curti. Ué? O caminhão não tá mais aqui? Tá, pega o caminhão e passa. Entra no caminhão e dá a ré. E aí? Ixi, eu acabo no caminhão. O anônimo, eu não gosto do Fortnite. Não? Sabe por quê? Por quê? Porque tem a brincadeira de dar tiro. Ah, eu não gosto da brincadeira de gatinho também, não. Então. Sai da frente, precisa ir pra save. Se não precisa, não vai. Ah, eu não gosto do carranho. E aí? Ah, eu não gosto do carranho. Tá bem, então. Ah, eu não gosto do carranho. Ok. É, gente. Coca por ele lá, tá vendo? Uhum. Que tiro, hein? É, não. Foi só, foi só. Eu acho que ele tá vazio. Podináticos! What the hell? Nossa! O buritinho Slap tinha ali pra você jogar, né? Bora lá, 30 Flores! Olha o cara esse, viu? Mais um cara! Vai descendo, vai pra baixo, vai pra baixo! Não tem como ir pra baixo! Nossa, mas você jogou muito, Fred Flores! Tinha dois focando em você! Eu dei 154 e 1, mas daí eu dei 100 e pouco e ainda dei 72! Não, mas tá ótimo! Eu curti, e você? Tomei, Anônimo! Galera, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, não é não, Fred Flores? É isso aí! Um abraço do Anônimo! Um abraço, Fred Flores! Valeu! Falou! Fui! Tchau! Tchau!